E eu te conheço, sei que agora você tá chorando e pagando um preço Coração está quebrantado, não bate direito Eu sei que agora você não está bem Mas eu te conheço, no seu quarto chorando sozinha E eu te vejo, eu vou te ajudar, sou teu Deus Eu te conheço, vou dizer outra vez Eu te conheço E eu te conheço Os seus passos trinhados, sei que tu não anda direito Tô contigo, eu sou teu Deus, vou fazer tão perfeito Quando você olhar para trás e ver o que passou Vai dizer Que foi o Senhor Que te ajudou e deixou você passar por tudo aquilo Sou teu Deus, eu controlo sua vida, você tá comigo Eu vou te ajudar a vencer todas as guerras Agora você vai entender Que eu sou o Deus e te conheço Eu te conheço, eu te conheço, eu vou te ajudar Eu te conheço, eu vou te ajudar Obrigado.